O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Estavam em Betânia e Jesus chegou a procurar a casa de um adorador. De repente Marta veio ao seu encontro, com muita alegria o recepcionou. Dizendo, mestre, pode ficar à vontade, estou muito ocupada, não posso me ouvir. Preciso trabalhar o serviço, me chama, daqui a pouco eu volto para te servir. Mas veja a diferença de um adorador. Maria, quando viu, o mestre se prostrou. Deixou os afazeres, atenção foi pro mestre. E Marta vem daquilo, algo murmurou. Oh, mestre, não te importas que eu sigo a sol. Ordene a Maria pra vir me ajudar. Jesus responde, Marta, estás ansiosa? Escolhe a melhor parte que é adorar. Marta, oh, Maria, quem você quer ser? Quer ser adorador? Ou se vai murmurar? Ficas preocupado com coisas dessa vida? Jesus está presente aqui nesse lugar. Mas quero um conselho, seja inteligente. Escolha a melhor parte, comece a adorar. E verás que tudo será diferente. A tua adoração ele receberá. Eu vou adorar, eu vou adorar. Escolha a melhor parte que é adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sou adorador, eu vim pra adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Escolha a melhor parte que é adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sou adorador, eu vim pra adorar. Mas veja a diferença de um adorador. Maria, quando viu o mestre, se prostrou. Deixou os afazeres, atenção, vem pro mestre. E Marta, vendo aquilo, logo murmurou. Oh, mestre, não te importas que eu sirvo a só. Ordeni a Maria pra vir me ajudar. Jesus responde, Marta, estás ansiosa. Escolha a melhor parte que é adorar. Marta ou Maria, quem você quer ser? Quer ser adorador ou se vai murmurar? Ficas preocupado com as coisas dessa vida. Jesus está presente aqui neste lugar. Mas quero um conselho, seja inteligente. Escolha a melhor parte, comece a adorar. E verás que tudo será diferente. A tua adoração, ele receberá. Eu vou adorar, eu vou adorar. Escolha a melhor parte que é adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sou adorador, eu vim pra adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Escolha a melhor parte que é adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sou adorador, eu vim pra adorar. Adore mesmo estando em meio às lutas. Adore mesmo estando em meio às provas. Adore. Tens que adorar. E teu milagre vai chegar. Adore mesmo estando no deserto. Adore. Teu Deus está por perto. Adore. Ele envia a humana. Adore. Espeça os obstáculos. Adore. Escolha a melhor parte. Adore. E teu milagre chegará. Oh, 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 oh. Eu vou adorar, eu vou adorar. Escolha a melhor parte que é adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu sou adorador, eu vim pra adorar. Eu vou adorar, você vai adorar. Escolha a melhor parte, vamos adorar. Eu vou adorar, você vai adorar. Eu sou um adorador, eu vim pra adorar Adore, adore, adore